Olá, hoje nós vamos falar sobre o que tem acontecido com o número de suicídios entre adolescentes no Brasil. Suicídio, o conceito de suicídio, a definição é uma morte autoprovocada intencionalmente. Só para se ter uma ideia, a gente tem anualmente 800 mil suicídios em todo mundo. Isso dá uma morte a cada 40 segundos. Isso é um problema tão grave de saúde pública que em 2013 a Organização Mundial de Saúde definiu como um imperativo global reduzir as taxas de suicídio em 10% até 2020. E entre os adolescentes, entre os adolescentes e jovens, suicídio é a segunda maior causa de mortes entre jovens de 15 a 29 anos em todo o mundo. E o pior é que suicídio é uma morte que poderia ter sido prevenida. Ou seja, cada morte por suicídio é uma morte que a gente poderia evitar. Então, o que tem acontecido no Brasil? Como é que estão os números de suicídio no Brasil entre adolescentes nos últimos anos? A equipe do professor Jair Mari, da equipe que eu faço parte, fez um estudo em parceria com a Universidade de Melbourne, avaliando as taxas de suicídio entre adolescentes no Brasil de 2006 a 2015. A pesquisadora principal desse estudo foi a Denise Rainvaras e a gente encontrou de 2006 a 2015 um aumento de 13% nas taxas de suicídio entre adolescentes no Brasil. E se a gente for avaliar as principais, as maiores cidades do Brasil, esse aumento foi de 24% entre os nossos adolescentes, entre jovens de 10 a 19 anos. Esse período que a gente estudou, de 2006 a 2015, ele permitiu que a gente pudesse avaliar um outro aspecto, uma outra hipótese a respeito das taxas de suicídio. Esse período de 2006 a 2015 é um período que a gente teve um grande crescimento econômico. A gente teve também o início da maior recessão da nossa história. Então essa variabilidade nos permitiu avaliar estatisticamente o efeito de variáveis econômicas sobre as taxas de suicídio. E a gente avaliou três delas. A gente avaliou a desigualdade social medida pelo índice Gini, a gente avaliou desemprego, a gente avaliou riqueza, ou seja, o PIB per capita dessas principais cidades. E a gente encontrou um resultado muito interessante, que é o seguinte. Essas variáveis socioeconômicas têm um impacto muito significativo nas taxas de suicídio, mas é um impacto que é predominantemente nas meninas. Então nas meninas o desemprego, a desigualdade e a riqueza impactam nas taxas de suicídio, mas parece que esse impacto é pequeno ou inexistente entre os meninos. Então esses são achados importantes e de certa forma alarmantes. A gente tinha que estar reduzindo as nossas taxas de suicídio. A gente assinou um compromisso com a Organização Mundial de Saúde de reduzir em 10% e a gente está tendo esse aumento significativo entre os nossos jovens. O impacto de uma morte por suicídio é muito grande. Agora uma morte de um jovem que está começando a sua vida, que tem toda a vida produtiva, social, familiar pela frente, é incalculável. É uma morte com impacto devastador para a família, para a comunidade, para a escola, para todo mundo envolvido. E o que dá para a gente fazer com esses dados? O que a gente pode pensar a respeito do futuro? Que direção isso nos aponta? A primeira coisa que a gente tem que pensar é que não dá para ficar parado diante desses números. Alguma coisa precisa ser feita. Alguma não. Várias coisas precisam ser feitas. E por isso que a gente precisa ver com muito bons olhos a lei que foi sancionada agora em abril, lei 13.819, de abril de 2019, que coloca como política de Estado a política nacional de prevenção de suicídio. Essa é uma medida importante, uma medida interministerial que envolve vários ministérios e que coloca sobre o arcabouço dessa lei algumas diretrizes que já vinham sendo aplicadas, mas no nível do Ministério da Saúde. Então isso fortalece muito a política nacional de prevenção de suicídio. E se a gente for pensar além disso, que outras ações que a gente tinha que entender? Um aspecto interessante que a gente demonstrou é essa diferença entre meninos e meninas. Isso é largamente estudado no mundo inteiro. Os meninos, a partir da puberdade, têm taxas de suicídio três a quatro vezes maiores do que as meninas. Isso é um aspecto importante para a gente pensar por que isso está acontecendo. As hipóteses são de que os meninos têm esse risco aumentado por características de maior impulsividade e agressividade e maior uso de drogas, tabaco e álcool. Essa junção de fatores de risco pode ser o responsável por essas taxas de suicídio mais elevadas. É interessante a gente pensar que, muito provavelmente, as estratégias de prevenção para meninos e para meninas podem ser diferentes. Então, para meninos, a gente precisaria pensar fortemente em estratégias de prevenção primária para uso de álcool, tabaco e outras drogas. Talvez essa estratégia, com foco na prevenção de suicídio, não seja a principal para as meninas. Talvez aspectos mais amplos, que envolvam suporte social, acesso a oportunidades, seja muito importante para as meninas, nas quais o impacto das variáveis econômicas é maior. Então, desenhar as estratégias de modo a abarcar essas particularidades é muito importante. Um outro aspecto altamente relevante é o estigma. Até hoje, as doenças mentais e os portadores de doenças mentais, as pessoas que estão sofrendo com risco de suicídio, elas enfrentam um estigma da sociedade, da família, dos amigos e também delas mesmas. Uma crença de que isso que ela está passando não é um problema de saúde, que isso acontece porque ela é fraca e que não vale a pena buscar ajuda. Isso é um problema muito grande, porque dificulta a busca por ajuda, mas também tem um outro lado da história. Esse estigma está disseminado na sociedade, inclusive em pessoas que estão em cargos de liderança. Então, enquanto o estigma estiver disseminado, dificilmente um gestor vai alocar todo o recurso necessário para a prevenção de suicídio. Uma outra estratégia que a gente precisa pensar é a estratégia da relação da mídia com a informação sobre suicídio. A mídia pode ser um fator de proteção para suicídio, mas também pode ser um fator que aumenta o risco de suicídio. O que eu quero dizer com isso? E aí eu vou falar um pouco de história. Em 1974, David Phillips, um sociólogo americano da Universidade da Califórnia, ele cunhou um termo chamado efeito Werther. Werther é o protagonista do romance de Goethe, O Sofrimento do Jovem Werther, que foi publicado em 1774. Esse foi um best-seller instantâneo lá no século XVIII de Goethe. Ele, com 24 anos, se tornou uma celebridade por conta desse romance. É um romance em que o personagem principal, Werther, por uma desluzoma amorosa, ele se mata. E depois do lançamento desse livro, teve vários suicídios de jovens copiando o suicídio do Werther. Inclusive, alguns deles com um livro do Goethe no local da morte. Então, o David Phillips, esse pesquisador sociólogo, em 1974, ele cunhou o termo efeito Werther para falar sobre um efeito de cópia do suicídio com informações disseminadas na mídia. E aí, a gente tem que pensar qual é o papel, como é que a mídia poderia reportar suicídios, falar sobre suicídios, de maneira a não estimular esse efeito de cópia. Hoje, a gente tem várias diretrizes, como, por exemplo, não romantizar o suicídio, apresentar o suicídio como um problema de saúde que precisa ser cuidado, apontar para locais onde aquilo poderia ser, aquela ajuda poderia ser encontrada. Também, não falar detalhes sobre a forma de suicídio, não mostrar vídeos, fotos do corpo, não mostrar o bilhete de despedida ou o vídeo de despedida ou algo assim. Então, essas diretrizes são bem conhecidas. E, no fundo, mais recentemente, se cunhou um termo que é o oposto do efeito Werther, que é o efeito Papageno. Porque a gente sabe coisas que podem ser veiculadas na mídia que podem reduzir as taxas de suicídio depois de um evento como o suicídio de alguém famoso. Esse é o efeito Papageno. Papageno, daquela ópera flauta mágica de Mozart, também do século XVIII. Enfim, Papageno estava numa crise, estava na iminência de cometer suicídio e aí foi salvo por três garotos, os gênios lá da ópera, que conseguem ajudá-lo a encontrar uma outra forma de enfrentamento para aquela situação de desilusão amorosa que ele estava vivendo. Então, o efeito Papageno é esse efeito de uma informação sobre suicídio que reduz o efeito de cópia. Um exemplo disso é o suicídio do Kurt Cobain, na década de 90, que foi muito bem divulgado pela mídia de Seattle, a cidade do Kurt Cobain. E um aspecto importante foi a namorada do Kurt Cobain que falou de maneira muito aberta e franca que aquilo tinha acontecido em virtude do problema de saúde do Kurt Cobain, que ele estava com dificuldade de manter o tratamento. Então, não houve uma romantização e esse tipo de informação acabou prevenindo o efeito de cópia. Agora, tem um desafio importante com as novas mídias, com as mídias sociais. Que tipo de controle é possível exercer sobre a informação que estão circulando aí no Facebook, nos grupos de WhatsApp. Então, há um suicídio de alguém e, de repente, a gente vê o vídeo do corpo, a gente vê o vídeo que a pessoa gravou de despedida, detalhes de como foi a forma de suicídio. Isso tem um potencial enorme de efeito de cópia. Como é que a gente lida com isso? Esse é um desafio que a gente não sabe. Tem que reunir médicos, sociólogos, profissionais da comunicação, jornalistas, antropólogos, para pensar como juristas, para pensar o que fazer com esse novo desafio. Mas é o desafio da tecnologia e das novas mídias, como já foi o desafio da prensa, lá dos livros de Gutt, como foi o desafio da televisão, dos jornais, dos filmes e, agora, o desafio da internet. Então, a ideia era a gente poder falar um pouco sobre o aumento das taxas de suicídio entre adolescentes no Brasil, o quanto isso é um problema grave e que a gente precisa de estratégias para abordar esse problema o mais brevemente possível.